Ilana Queiroga É assim, correria Mas não tem como perder Posso estar cantando o que for Saio correndo com metade do look E com roupa cara Ah, se já perdemos A noção da hora Se juntos já jogamos Tudo fora Me conta agora Como hei de partir Ah Se ao te conhecer Dei pra sonhar Viste tantos Diferentes Rompe com o mundo Queimei meus navios Me diz pra onde É que ainda posso ir E se nós Nas travessuras Nas noites eternas Já confundimos Tanto as nossas pernas Diz com que pernas Eu devo seguir Se tornaste a nossa sorte Pelo chão Se na bagunça Do teu coração Meu sangue Chegou de veia E se perdeu Pra sempre Como se na desordem Do armário imputido Teu paletó E graça Teu vestido E o meu sapato Ainda pisa no teu Como se nos amamos Feito dois pagãos Teus seios ainda estão Nas tuas mãos Me explica com que cara Eu vou sair É isso Nada Acho que estás te fazendo De tonta Te dei meus olhos Pra tomares conta Agora conta Como hei de partir Agora conta Como hei de partir Eu já disse que ela não canta mais comigo Não dá certo